Bom dia, boa tarde e boa noite. Seja bem-vindo ao nosso canal Gêmeos Culturais, que está aqui no Aventura Mall, ou seja, Shop Aventura, na loja da Crocs, para falar para vocês alguns preços, alguns modelos. Como é o caso da Hello Kitty aqui, que é geralmente 54 dólares. Outros modelos aqui, mais diferenciado, 49 dólares. E mais a taxa, que é de 7%. Então, sempre acrescentando a taxa de 7%. Esse aqui, 69 dólares, 99 cents. Então, você tem, aqui nesse caso desses modelos, aqui ó, você tem 25% de desconto. E ela custa 49,99 cents. Menos os 20, menos os, opa, os 25%, ok? Se os botos aqui, geralmente são 7 dólares, levando 4, você ganha um quinto grátis. Então, esse, compre 4 e ganha um. Aqui também, nós temos esses modelos dourados, com, parecendo glitter. Esse aqui, deixa eu só ver o preço, e tem também o que não é com glitter, né? 40, é, 59,99 cents. Aqui, os infantis estão com 25% de desconto, tá? 25% de desconto, no valor de 59,99 cents. Menos os 25% que eu estou apontuando pra vocês, tá? Olha aí que gracinha, pequenininho, tá? Já vem com um dos botos, dois, três, e você tem aqui o valor dele de 54,99 cents, tá? Tem os maiores, um pouquinho maior o número, tá? Mas também infantil, ele está por 44,99 cents, tá? Aqui os tamanhos, que está dizendo, que vai do 11 ao C11, ao 13, tá? Passa por essa parte aqui, tem os que tem os pelinhos aqui, rosa, com modelo de tira, de travessa, tá? Então, esse aqui, ele está por 69,99 cents, tá? Tem laranja, tipo, com o emborrachado, como dentro dos dedos, tá? Ele está por 29,97 cents, tá? Outros estilos aqui, estilo americano, tá? Os botos, como eu já comentei com vocês, isso aqui, tem os botos, como eu já comentei com vocês, Escolhe aqui, os que estão disponíveis, quatro, compra quatro de cada um de cinco dólares e leva um quinto gratuito, tá? Ganha-se um na, um free, tá? Mostra mais alguns preços.